E aí, pessoal do YouTube, tudo certinho? É, estamos aqui mais uma vez ao seu lado para conferir o horóscopo de maio. E você ainda que não se inscreveu no meu canal, tá esperando o que, hein? É, clica em inscrever-se aqui embaixo e não esquece de dar aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, tá? Vamos bater 3 mil likes nesse vídeo. Desafio vocês, tá bom? Tô esperando aqui você deixar o seu like. Aí, é isso aí. Vamos, então, às previsões para maio. Bom, maio é o mês de touro, né? O signo muito ligado às coisas materiais e também de alta sensualidade. Que é o dia 20, o sol ilumina os taurinos e as taurinas e no dia 21 entra no signo de gêmeos. E em maio temos um aspecto espetacular entre Júpiter, que está em escorpião, e Netuno, que está em peixes. É o trígono, 120 graus, o aspecto mais positivo da astrologia, que deve aguçar a sua intuição, a sua sensibilidade e dar-lhe também um poder de desvendar mistérios e segredos extraordinário. Valeu? Capricórnio! Amor! Ô Capricórnio! Alegrias, surpresas e boas notícias estão chegando, hein? O sol vai duplicar o seu charme e, com o seu jeito irresistível, pode fazer alguém interessante se ligar em você já nos primeiros encontros. Legal? Já na vida 2, aí você pode enfrentar alguma instabilidade até o dia 18 e dialogar com o par será essencial, hein? Não provoque ciúme na pessoa amada, tá? Após essa fase, carinho, dedicação e romantismo serão os alimentos da sua relação amorosa. Família e amigos. Controle seus ímpetos para melhorar o convívio com os parentes na primeira quinzena, Capricórnio. Depois tudo azul, hein? Acontecimentos ligados a crianças prometem alegrias. Entrosamento com os seus amigos. Trabalho e dinheiro. Olha, Capricórnio, sua estrela tem tudo para brilhar em entrevistas de emprego, hein? Pode se dar bem com artesanato, atividades criativas e serviços onde possa mostrar os seus talentos naturais. No dia 14, o Urano ingressa em Touro, seu paraíso astral, trazendo novidades para o seu bolso. Pode ganhar graninha em aposta ou sorteio. E a partir do dia 16, pode resolver dívida com o apoio de parentes. Gostou? Então não se esqueça, né, de mandar para o seu amigo capricorniano, para a sua amiga capricorniana. Não se esqueça também de se inscrever aqui no meu canal e mandar o seu joinha. Tô esperando, tá? Valeu, Capricórnio! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte em maio pra você! Tchau!